Kevin, eu não quero ficar com mais ninguém aqui dentro além de ti Se você recusa, eu ia te admirar como ninguém Ela poderia muito bem ter recusado Eu ia te admirar como ninguém Ninguém nunca admirou Tanto quanto eu te admiro Enquanto eu como todo mundo da casa da brincadeira, meu amor Tome este anel em sinal de fidelidade Enquanto eu como a xereca de todo mundo nesta residência Ai, te fudeu, rapaz Tá de sacanagem, cara Porra Por mais que ninguém acredite, eu jamais te faria isso Minha 5 lá do outro lado eu tinha com medo Eu sei que sim, Vini Tanta betina que eu sou amiga E eu também, se eu quisesse ter dado pro 5 lá do outro lado eu teria dado Eu também não E aqui nessa frente eu não vou fazer Pra mim não é um medo perder o Vini Mas como que isso vai se desenrolar dentro da casa Tendo que conviver com ele todos os dias Isso vai ser uma merda É muito difícil pra mim Tu não entende o meu lado, Vini Eu entendo Porra É chato pra caralho A Vini fica me afinezando o dia todo Eu fico me afinezando o dia todo Contigo, é brincadeira Mas é brincadeira, é brincadeira Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Eu sento no macho que eu tô Veja Pô, tu tava pegando ela Caralho, gostou, mané? Fiz um agudo aqui, tá? Aí, sério mesmo? Que situação degradante Triste, hein? Tu me pega, Vini Nunca foi O que ela fez ali pra mim Foi meio que testando a minha fé Querendo meio que me confrontar, né? Isso pra mim Não é legal Então, quando ela fez Eu falei, ah Então agora eu vou tacar foda-se A única pessoa que me adora é Eu não tô falando que você tem interesse Mas eu tô falando que você fez Pra querer fazer algo Pra que Cara Pô, Vini, que saco Eu já te expliquei milhões de vezes, pô Para, para, para Tá bom, desculpa Porra, me pegou de um jeito bizarro Tu não sabe o que que me pega Desculpa, desculpa Não acredito Esse programa me faz mal Desculpa, desculpa, desculpa Podia não ter beijado, sabe? Mas assim Se tu fala, Safra Eu ia admirar ele De montão Se ela senta no colo dele E ele não beija Você ia ter minha admiração Pra todos sempre Me sinto culpada por sentir culpa Porque eu não fiz nada errado Mas enfim É Mas a piroca dele tem um metro e meio de altura Nem você deve mandar Não, você não Você é Ah, mano Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ah, tá bom Para, pode que é dos outros Parece que eu tô com uma criança Que a gente começou a beber agora Vai dar merda, tá ligado? Caralho Não vou te compartilhar Não, você não Amiga Amiga, eu vou te bater Caralho, tirou onda Tirou onda Ô, Betina Por favor, meu amor Não tem disso ainda Se o Bruno falou que eu tava com presa 20 bebidas Eu tava com presa 20 bebidas Tá Eu falei, mano, a parada com ela foi uma grossa comigo Um bagulho nada a ver com o que eu falava Ai, quem é uma grossa? Que não há momento Eu nem ouvi O clima tá uma bosta, hein O climinha tá uma merda, hein Não há momento não, mano Acho que todo mundo Eu nem ouvi o que tu falou O que tu falou B, eu sinto que ele tenta controlar ela de alguma forma E eu achei que não foi a melhor forma de agir no momento Acha Eles tão brigados os dois, cara Porra, por que que eles tão discutindo de novo, cara Não é possível, cara Não sabe beber, não Não é possível, cara Eu, calma Ô, Bruno, mas todo mundo já deu um PT também na vida, né Não, olha Que PT você falou Caralho, não Isabela, não coloca a pilha, mano Não tem paciência com o bagulho Ela não parece que tá fodida, não Mais um lance de, tipo, cuidar da amiga bêbada Pra, tipo assim, não correr o risco dela passar num ponto que talvez ela se arrependesse Mas vou preferir, tipo assim Mesmo que gerasse um atrito, me posicionar Porque ela é uma pessoa que eu me preocupo Como é que vocês saem de 0 a 100, tá ligado? Mas o que você falou Parece que você não tem controle nenhum, tipo, do quanto você bebe, mano Eu nunca fiquei bebendo nesse programa Tô vendo Nenhum dia Du, imagina Não, é de boa ela não tá Ela parece que tá, porra, alegre, né Bebinha Nada demais Não tava passando vergonha Não tava falando nada Eu não poderia falar Tava tudo bem Só tava mais... Mas só se tu tá beijando a orelhinha dele já diz que tu tá bêbado Se tu tivesse sóbria, tu não ia beijar a orelhinha dele Porque tu tava puta com ele, tá ligado? Só isso aí já indica que tu não passaria no bafômetro A verdade é essa Alegria, como todo mundo Só que o alecrim dourado estava sóbrio E aí ele fica julgando as pessoas O clima desandou, filho